Olá, boa noite! Retornamos para atualizar você com as notícias referentes à área da segurança pública, tanto aqui em Lagoa Vermelha quanto pela nossa região. E as últimas horas foram bastante tranquilas em todas as áreas. A gente esteve já passando, recebendo esse material que chega para a gente também, com relação à área policial. O Brigado Militar, nessas últimas horas, durante esta terça-feira, realizou ações preventivas em Lagoa Vermelha. Não foram encontradas crimes, constatados crimes. Na Delegacia de Polícia, da mesma maneira. As equipes de pronto-socorro, com atendimentos clínicos, nenhum mais grave. A Patran realizou ações de patrulhamento rural e, no dia de ontem, acabou indo até o município de Itapejara, na 7 de setembro, no centro do município, onde foi autuado o responsável de um estabelecimento, um pub, onde, em dezembro do ano passado, foi efetuada a denúncia. E os policiais foram até esse estabelecimento e fizeram a medição desse som, ultrapassando o permitido, 91,74 decibéis, configurando, assim, o crime de poluição sonora. O responsável, então, foi autuado, aplicado a ele um boletim de ocorrência, e repassado a orientações quanto aos demais procedimentos que ele deve tomar a partir de agora. Esse pub fica localizado no centro de Itapejara, e, conforme informações, acabou sendo, então, alvo de denúncias, né, por causa do som alto. E os policiais cumpriram esse mandado, né, esta ordem, e foram até o local, ainda lá no mês de dezembro, efetuaram o devido levantamento, né, com os aparelhos, e constatada esta irregularidade. É o que a gente pode destacar pra você nesta noite, é o que a gente traz pra você que está acompanhando a Lagoa TV, a Lagoa que a gente sempre traz, né, essas informações referentes à área policial. Um abraço a todos, um bom descanso pra galera, e o Volta Amanhã, a partir das nove, no rádio, e às sete da noite, aqui no Telejornal da Lagoa TV. Até lá!